Oi Guilherme, tudo bom? Não é incômodo não, deixa eu mostrar pra você. Então essa daqui é a Strada Freedom, né? Se você colocar o pacote de roda e sensor de estacionamento, que acresce R$ 2.100, na verdade vai dar um pouco menos por causa do desconto que você tem. Aí ela vem com essas rodas de liga leve, aro 15 polegadas e o sensor de estacionamento original. Fora isso, ela vai vir nessa mesma configuração. Essa daqui tá na cor prata, vou fazer um videozinho da branca pra você ver. Por dentro ela é assim, direção elétrica, vidros, travas elétricas, alarme, né? Retrovisor, quando você engata a ré, ele abaixa pra ver a guia, o meio fio. A interna é toda preta, banco e volante com ajuste de altura, sensor de pressão nos pneus, controle de tração e estabilidade, né? Que já é de série também. E bloqueio eletrônico diferencial, então ela vai vir desse jeito aqui. Caso você não queira com kit de roda, aí tira a roda, sai o sensor e daí vem roda com calota. Roda de ferro 15 com calota daí. Beleza, nego? Eu vou tá montando lá, já te passo os valores certinho, quanto que fica daí. Abraço, nego.